Eu sou proposta feita, um dia a bandeira será nossa proposta. E agora eu tenho o prazer de pedir que ao mesmo tempo que o Neuroficio manda o hino da nossa campanha. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para receber a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. Levantem-se com as bandeiras para a futura vice-presenta que vai cuidar da saúde de Macaria. A guarda para cuidar sim da gente e dos nossos filhos. Ele sonha com uma alçaínea natal para que tenha uma criança, não sei. Gente, ele também quer uma coisa muito séria. Ele quer uma vice-prefeita que não fique em casa esperando que ele chame porque tem que tirar as férias ou que tem que viajar. Ele quer uma vice-prefeita que vá no bairro, vá na loja, vá na indústria, vá no clube de mães para saber o que está acontecendo, para saber o que ele precisa. Olha, gente, o pessoal tem que lembrar que a foto aí no santinho não é igual a que está aqui em cima porque ali está arrumadinha, está sem óculos, mas essa aqui está descabelada, está sem óculos. O pessoal tem que ser andado pelos bairros, na chuva, no resto. E se hoje não pode ver a vida que está acontecendo, a carência dos anos. Gente, eu tenho ido para os bairros para pedir o meu povo. Morro de concluir ano pelo dia 7 do meu povo. O que a gente quer, a gente quer destravar a vacaria. A gente quer que vacaria seja melhor que a tia, que pelota, que Santa Maria. A gente já... A gente está vivendo o mesmo sonho do Lalo Migue, que junto com você, a partir de 1º de janeiro, vamos organizar todos juntos para o futuro dessa cidade. Obrigado. Valeria! 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 Obrigado.